Esse é o DJ Bigodinho de Margarida, o monstro do momento Odecena, 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 jerequinha, eu sou dois, eu sou dois, eu sou dois, eu sou dois Odecena, 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 jerequinha, eu sou dois, eu sou dois, eu sou dois, eu sou dois A mulher não pode ser fraca, tem que deixar o homem gamado A mulher não pode ser fraca, tem que deixar o homem gamado Quatro paredes, eu sou criativa, faço meu trabalho e não fico pro braço Por isso que pro meu marido eu dou o meu cu de cabeça pra baixo Do ose canto, do de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Do ose canto, do de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Bota a soca, 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 bota a bunda, não tô vandaag Dou o meu cu de cabeça pra baixo, confuta com ele a noite inteira Dou meu cu de cabeça pra baixo, junto com ele a noite inteira Quando ele pensa que eu tô cansada, quando ele pensa que eu tô cansada Quando ele pensa que eu tô cansada, dou meu cu botão do barulho Eu quero a cu Eu quero a cu